Posso construir em cima? Essa é uma dúvida muito recorrente de quem já tem um imóvel térreo e está pensando em ampliar. Para você que não me conhece, eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteto. Antes de mais nada, não é possível dar nenhum parecer sem ir visitar esse imóvel, porque existem muitas questões a serem avaliadas. O que eu estou querendo passar neste vídeo é uma forma de te orientar para quando você for chamar um profissional e você poder fazer as perguntas certas. O profissional correto e habilitado para fazer essa avaliação bem certinha para você é um engenheiro civil. Por quê? Porque como são muitas questões estruturais, não basta apenas olhar, é preciso avaliar diversos fatores. Entre eles, a fundação. Que tipo de fundação foi feita? Que solo é aquele? Os pilares e as vigas se estão feitos de acordo com a norma? A laje, se é uma laje de forro ou se é uma laje de piso, porque essa construção nova, ela vai ser uma carga que vai ser colocada em cima dessa que já existe. Então, na maioria dos casos, é preciso sim ter que fazer um reforço. Em algumas vezes, esse reforço fica caro e já vi pessoas optarem por demolir e fazer de novo. Mas é claro que cada caso é um caso e precisa ser avaliado individualmente com o profissional. Também já vi casos de optarem por fazer com um sistema construtivo mais leve, tipo um steel framing, que é aquele dos irmãos da obra lá, só que eles fazem em wood framing, que é com a estrutura de madeira. O steel framing é com a estrutura de perfil metálico. É possível sim, desde que você procure um profissional inicialmente para fazer essa avaliação. Depois você faça um projeto, porque existem casos em que as pessoas querem ampliar para fazer escritórios em cima para locação, ou um apartamento para locação, algumas coisas assim. Então, vão ser imóveis individuais. Então, é necessário providenciar novas ligações de água e de luz. Então, se você for locar o seu inquilino, vai precisar que a documentação esteja em ordem, senão o alvará dele não sai. Também, se você for usar para a sua residência, é importante ter o projeto, porque tem as questões da circulação vertical com uma escada que precisam ser observadas, de forma que não atrapalhe a parte de baixo, mas também dê certo na parte de cima. Então, é uma questão mais complicada aí, mas que, como profissional certo, vai saber orientar. Você tem um projeto, está querendo construir, vou deixar os contatos aqui do meu escritório. Também vou deixar uma playlist de uma obra minha, que eu estou mostrando desde a fundação até ela ficar pronta. Tem alguma dúvida? Você tem alguma sugestão de vídeo que você gostaria que eu falasse aqui no canal? Então, comenta aqui que eu vou gostar bastante de ver. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.